A radiofrequência é um dos tipos de energia que nós podemos usar para a sensação de frouxidão da vagina. Essa frouxidão da vagina pode acontecer, entre outras coisas, pela perda progressiva do colágeno, que dá a sustentação do canal vaginal. Então, quando a gente usa energia, a gente está estimulando a produção de colágeno novo, a partir dos fibroblastos, que são as células que produzem esse colágeno, com o objetivo de dar mais firmeza no canal vaginal, inclusive até melhorando a questão de incontinência urinária para algumas mulheres que têm essa queixa. A vantagem da radiofrequência em relação a outras energias que geram queimadura do tecido é que ela é não ablativa, ou seja, ela não queima o tecido. Ela induz a melhora por indução de calor, mas sem a lesão celular. Isso permite que, primeiro, seja muito confortável a aplicação, sem incômodo, sem dor, sem necessidade de anestesia, e a possibilidade de repetição com maior frequência quando necessário. É uma tecnologia nova que a gente usa com bastante frequência e com muito bom resultado para as mulheres que têm essa queixa.